Gente, na manhã da última sexta-feira, empresários de Três Lagoas e região se reuniram em mais uma edição do Café com Negócios. O evento é focado no empreendedorismo e traz histórias de sucessos de empresários da nossa cidade. Confira na reportagem do Emerson Willian, que fez a cobertura do evento. A terceira edição do Café com Negócios foi realizada nesta sexta-feira, 12 de abril, no Papilão Bife em Três Lagoas. Este foi mais um encontro com foco no empreendedorismo, que tem o apoio do grupo RCN de Comunicação e a realização do empresário Márcio Viegas. O empresário e representante da WEG Brasil, Nivaldo Silveira, foi um dos palestrantes do evento. Ele destaca a atuação do grupo em Três Lagoas e Mato Grosso do Sul. É uma empresa de quase 40 mil funcionários, fundada há 62 anos em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, e fornece todos os equipamentos elétricos industriais, comerciais, residenciais, como motores elétricos, transformadores, usinas solares, seja para as residências, seja para as fazendas, automação residencial. Então, assim, é um leque muito grande da quinta maior empresa do Brasil, que eu vou trazer um pouco aqui para a discussão no Vale da Celulose. Nós estamos na maior região produtora de celulose daqui a uns anos do mundo e a gente tem muito o que apresentar para o Mato Grosso do Sul. Aqui em Três Lagoas, por exemplo, nós temos os integradores de solar, nós temos as oficinas de motores elétricos e a gente atende quase todas as cidades. A gente está dividindo porque, geograficamente, é um estado muito grande. Então, a seminária é responsável aqui por praticamente 60, 70% do estado. O empresário também pontuou sobre a oportunidade de investimentos que Três Lagoas proporciona como polo industrial do estado. Sou suspeito, eu sou de São Paulo, eu estou no ramo elétrico há quase 30 anos e mudei para Três Lagoas para minha família exatamente por isso. Aqui vale a pena investir, a gente tem muito potencial e, principalmente, a gente tem uma falta de mão de obra gigantesca e a gente tem uma demanda crescente. Tem mais projetos chegando ao redor de Três Lagoas que demandam alguns serviços que são contratados de fora do estado. Então, a minha proposta, a minha intenção é mostrar para os empresários locais que se eles tiverem uma estrutura, tiverem a parte técnica e os profissionais, eles podem atender parte dessa demanda que hoje vai embora do estado e esse dinheiro não fica aqui em Três Lagoas. Então, é potencializar e capacitar os empresários locais para a gente crescer Três Lagoas juntos. O empresário e pecuarista Ângelo Tibere, que vem de uma tradicional família do município, destaca a trajetória de renome na região. Sou Três Lagoense, nascido aqui, né? E tudo que a gente construiu dentro de um trabalho de família e de negócios foi aqui em Três Lagoas. Então, é uma satisfação muito grande e aqui a gente vai apresentar uma vida simples, humilde, mas bem sucedida. Então, o trabalho da gente é com a pecuária, nasci dentro disso. Meu pai veio para cá de colo desde 1938, ele nasceu, meu vô médico recém-formado aqui em Três Lagoas. E viemos aqui para engrandecer essa cidade que criou aí um tamanho enorme, hoje é uma grande potência, né? Você vê grandes indústrias aqui e a pecuária nossa persiste aqui. E a gente, como mexe com genética, por exemplo, ano passado nós fizemos uma grande campeã nacional, que para um criador é uma satisfação muito grande. Então, é um trabalho humilde, mas com família, com empreendimento e com dedicação. Apesar de Três Lagoas ser referência na produção de celulose, o empresário ressalta que a pecuária também tem espaço na economia local. Quando a gente faz tudo bem feito, a gente tem competitividade, né? Hoje a gente é referência na criação do Nelore Pintado do Cinti, são duas raças e buínas. O intermédio do meu pai que chegou aqui há muito tempo. Então, a gente persistiu com esse segmento, o segmento pecuária, apesar de aqui hoje ser celulose, né? Todo mundo sabe que cresceu nessas grandes indústrias, que também é muito saudável. Mas dentro do nosso trabalho aqui na Fazenda São João, na beira do Rio Paraná, onde a gente nasceu, a gente permanece até hoje sendo referência dentro da pecuária. O Café com Negócios é um evento que só tem crescido aqui no município de Três Lagoas. E o sucesso é tanto que ele vai ser expandido pela costa leste. O próximo destino é a cidade de Paranaíba. O diretor artístico do Grupo RCN de Comunicação, Fernando Moraes, destaca a importância de apoiar um evento empresarial como o Café com Negócios em Três Lagoas. Olha, o Grupo RCN, genuinamente, Três Lagoense, fomenta os negócios aqui na nossa cidade. Aliás, todas as promoções do Grupo RCN são focadas nisso. É para que a nossa cadeia da economia possa continuar girando. As pessoas que aqui trabalham possam, do seu suado dinheirinho, continuar investindo na nossa cidade, comprando aqui na nossa cidade. E o Café com Negócios é uma chance disso acontecer na prática, de empresários conhecerem empresários, negociarem com empresários. E vou ser repetido, mas aí a roda da nossa economia continua girando. Isso faz bem para todos nós. Márcio Viegas é o empresário idealizador do encontro. Ele pontua que o evento tem sido motivador aos objetivos de quem busca empreender na região. Sim, essas oportunidades, quanto mais o empresário vai se conectar, os gestores, os líderes, está se conectando e aprender esses sites empresários de sucesso. Cada pessoa que participa aqui no Café com Negócios, os entrevistados, eles têm, o primeiro critério de avaliação é resultado prático. Pessoas que estão avançando, que são exemplos na sociedade, que geram emprego, que contribuem com a própria sociedade em uma geração de mais valor. Então, a gente espera que cada vez mais o Café com Negócios cresça e possa contribuir para toda a 3 Agosto região. A empresária Verusca Sardinha, proprietária do Trilhas da Amazônia, tem participado de todas as edições do Café com Negócios e enfatiza que cada encontro é uma oportunidade de aprendizado para a vida pessoal e profissional. O Café com Negócios é maravilhoso. Além de nos proporcionar um network fantástico, o case dos convidados enriquece a gente. Enriquece no quesito particular, no quesito empresarial. É um evento que realmente nos surpreende a cada edição, porque você tem ali histórias verdadeiras que te fazem acreditar cada dia mais que tudo é possível. independente da sua posição profissional, da sua posição de escolaridade, basta você querer fazer e acreditar. A quarta edição do Café com Negócios será realizada no dia 15 de maio, em Três Lagoas.